E vamos fazer agora um vídeo convite muito especial para vocês do nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal para agora, daqui a um mês, olha aí, está bem pertinho o 4º Congresso Espírita do DF não é que vai acontecer no Centro Internacional de Convenções do Brasil e as informações e inscrições podem ser feitas nesse site www.fedf.org.br Vamos ver aqui o convite do Paulo? Olá, querido amigo e colaborador do bem Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal É nosso 4º Congresso Com a temática O Bem e o Mal e Seus Efeitos na Sociedade propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade Venha participar conosco, traga sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco Então daqui a um mês, o 4º Congresso Espírita do Distrito Federal, de 20 a 22 de abril de 2018 Vai ser no Centro Internacional de Comerções do Brasil Na sexta-feira, às 18 horas, é abertura Teremos 12 palestrantes de artistas maravilhosos, inclusive alguns que eu citei aqui Como o nosso querido Alberto Almeida E vocês fazem a inscrição no site da FEDEF FEDF.org.br Federação Espírita do Distrito Federal E a gente pede a vocês, meus amigos, que antecipem suas inscrições Porque na hora que a gente faz a inscrição antecipadamente A FEDEF vai ter mais recursos para a gente divulgar mais o Congresso Espírita Para que quem não é espírita possa conhecer essa doutrina maravilhosa A gente quer fazer um mundo melhor? A melhor maneira que eu já conheci é divulgar o Espiritismo Se a gente quer combater a corrupção Se a gente quer combater o suicídio Quer evitar o sofrimento do aborto Da mediunidade torturada Da obsessão Tantos casos de depressão por causa de obsessão espiritual Tantos crimes que poderiam ser evitados com o conhecimento da doutrina espírita Essa grande caridade que ajudará as pessoas a chegar melhor no mundo espiritual Então a gente convida vocês para estarem conosco Fazer sua inscrição A inscrição para os jovens Nos dois dias, é sábado e domingo Custa apenas R$ 70 E das crianças, a partir de quatro anos Custa apenas R$ 40 E os jovens e as crianças ganham alimentação nos dois dias gratuitamente O ingresso dos adultos é R$ 180 E com esse ingresso, que é para os três dias A partir de sexta-feira à noite A gente vai ter todos esses recursos Participar dessa grande festa Vamos estar ajudando a subsidiar O ingresso dos jovens e das crianças E também as cortesias Porque quem não pode pagar Também pode participar Lá do próprio site da FEDEF FEDEF.org.br Se você não tem condição de pagar Pode solicitar a sua cortesia E a FEDEF vai distribuir, como sempre distribui Cortesias para que a gente participe também gratuitamente Então, venham estar conosco É o maior evento do Distrito Federal O maior evento espírita do Distrito Federal Não vai ser no Centro de Convenções do Luiz Guimarães Dessa vez Vai ser no Centro Internacional de Convenções do Brasil Que é até melhor É mais novo ali no setor de clubes Pertinho da Fonte JK Lá tem um amplo estacionamento Tem também refeitório, tem restaurante Um amplo espaço Vai ser uma festa muito bonita Com esses expositores muito queridos e artistas Como Alberto Almeida Roçandro Klinger, aquele psicólogo muito querido Tem participado do programa da Fátima Bernardes Entre outros O médico José Carlos de Luca e médium também Simão Pedro de Lima, extraordinário palestrante André Trigueiro, aquele jornalista também Grande defensor da vida também Em defesa contra o suicídio Nosso querido Saulo César da Silva Muito conhecedor do Evangelho Do estudo miudinho do Novo Testamento Adeilson Salles Que é muito dedicado na educação dos jovens E das crianças, está certo? Pratas da casa Como a nossa querida Maísa Braga E também Neuza Zapone de Melo Então teremos também Não é nem prata, é ouro da casa, não é? Estarão lá no nosso congresso também Vamos prestigiar a Maísa e a nossa Neuza Vamos ter também Alejandro Vera O Edmundo César Que é presidente da Abrat Associação Brasileira de Artistas Espíritas E também o nosso querido Moacica Margo O grande artista estará conosco Além de vários outros grupos se apresentando Neste evento tão importante para nós Que a gente pode levar o Espiritismo Para quem não é espírita Porque as pessoas têm medo de entrar aqui Numa casa espírita, vocês sabiam disso? O pessoal tem medo de vir para cá A minha tia Primeira vez que ela foi a um centro espírita Alguns anos atrás, lá em Fortaleza Ela chegou lá morrendo de medo Porque ela vê espíritos Ela é médium Chegou lá, estava tudo escuro Aquela penumbra Estava tendo uma reunião mediúnica aberta Não é? A gente não recomenda isso Mas antigamente era comum Ela entrou morrendo de medo Viu aqueles médium lá Tudo concentrado Daqui a pouco o espírito incorporou no médium Ele bateu na mesa Eu vou matar E aí foi aquela que corre, corre Tomou o céu correndo E ela também Nunca mais ela voltou O povo acha que se vier para o centro espírita Vai participar da reunião mediúnica aberta Que chegar aqui vai estar tudo escuro Que vai ver espírito Eles têm medo de vir para cá Tem muito conservatorismo Às vezes a sua tradição Mas lá, num local aberto Ao público, num local neutro Um centro internacional de convenções do Brasil É mais fácil quem não é espírita participar E a gente poder fazer uma ampla divulgação Garanta logo hoje seu ingresso Solicite sua cortesia Se for a inscrição para a família A partir de três adultos Tem desconto para a família participar também Jovens e crianças Visitem lá o site da Fedef E peguem mais informações E pode fazer a inscrição online Pode pagar com cartão de débito Cartão de crédito Parcelar em até três vezes E também com boleto bancário Tá bom? Além de você poder solicitar a sua cortesia A gente agradece E espera e conta com vocês Ajuda na divulgação E quem puder Ter a alegria de estar lá participando conosco Conhecendo os expositores Autografando os livros Enfim Estando lá todas as casas espíritas unidas Fortalecendo a união A unificação E sobretudo a divulgação do espiritismo Aqui no nosso querido Distrito Federal Tá bom? Devolvo a palavra ao nosso querido João Agradeço o carinho de todos vocês E a paciência E aí Agradeço o carinho de todos vocês Já é que a gente vai coursear E aí E aí Obrigado.